Olá pessoal, já estou aqui na Associação Comercial Industrial e Agrícola de Humarama, já estou com a Karina Previato e o nosso assunto é claro gente, esta maravilha que muita gente espera por este momento, ponta de estoque. Olha, eu amo, porque nós vamos lá fazer matéria e saímos com sacolas também, porque tem produtos de 30, 40, 50, 60, eu acho que até 70% às vezes tem desconto dos produtos e eu amo isso, porque a gente já compra a família inteira. Karina, tudo bem com você? Tudo bem, você vê que eu já começo a entrevista sorrindo, falou de ponta de estoque, parece que não tem butox que resiste. É o melhor butox. Eu não tenho ainda, mas eu falo que é uma coisa que já traz aquela alegria, tanto para nós que estamos organizando, tanto para o empresário que está lá e para os clientes que estão indo conferir a feira. Claro, porque é muitas novidades e preço baixo. Isso, e a expectativa é muito grande, né, em virtude que a feira até então acontece uma vez ao ano. E assim, já vou adiantando que ano que vem nós já temos o projeto da feira acontecer em fevereiro. Ontem nós tivemos ainda essa semana... Verão e inverno. É, tivemos essa semana ainda conversando com o prefeito para firmar as parcerias, né, em virtude que mudou a gestão, algumas coisas mudam, né. Então, agora, a gente está aí, sem pensamento positivo para a feira acontecer duas vezes ao ano. Já era um pedido de alguns empresários que frequentam, são frequentadores de todos os anos da edição da feira ponta de estoque. Então, a gente está aí com uma grande expectativa para que 2018 tenha duas feiras. Porque as últimas feiras, nossa, gente, cai entre nós, né, um espetáculo, um espetáculo, gente. Olha, um público recorde, né, na ponta de estoque. Você está à frente de o quê? Dois, três anos? Quatro anos. Só sucesso. Só sucesso. Eu estou ansiosa, esperamos a ponta de estoque. Agora, vamos falar a respeito dos estantes, né. Como que está a venda dos estantes, se resta algum, se você ainda não veio, vem rapidinho, compensa, compensa. Vamos falar um pouquinho a respeito. Vamos sim. Então, aproveitando aí, com certeza tem muitos empresários que estão assistindo o programa. Então, a feira ponta de estoque ainda disponibiliza de alguns estantes à disposição à venda, né. É um espaço ali que você vai escolher, né, no mapa o seu gosto, né. E, às vezes, ainda tem, acho que, uns dois espaços que tem junto, né, que dá para você levar até um espaço um pouco maior. Então, ainda tem uns alguns espaços para comercializar, para você poder levar a sua loja. Já a feira ponta de estoque, o valor é baixíssimo, né, e pelo investimento de mídia, de tudo que é feita de divulgação e de público que vai sendo presente. Tanto que todo mundo que vai expor na feira, a feira inicia às seis horas da tarde e, assim, às oito horas da noite já pagou o estande e o resto é lucro, né. E fora que é movimentado muito dinheiro à vista, débito, então é um dinheiro fresquinho que está entrando. É um gasto para o comércio, né. Realmente, os lojistas aproveitam muito, não só para desovar aquela mercadoria de inverno que está ali, mas muitos levam novidade, leva verão, né, e leva de tudo. A nossa feira, ela é, assim, um cartão postal, né, de toda a região, porque ela vem com essa tradição de ser uma feira que disponibiliza de produtos muito bons, produtos de qualidade. Tanto que a nossa feira, assim, recebe lojas de boutique, lojas ótimas aí da nossa cidade que vão lá, com todo carinho, levar o seu produto com desconto, né, igual você falou que chega a 70% de desconto para oferecer para o cliente, né. E a gente fica muito feliz dessas lojas ser parceiras, assim, né, tanto tempo com a gente. Loja do Meio de Calçado, esse ano, está indo com 4, 5 estandes, vão ter loja com flores, sabe, com doce, tem de tudo, assim, fora que sempre tem lingerie, calçado, né. O forte é calçado e confecção, mas a gente sempre procura, assim, como a divulgação, ela é bem ampla, então, sempre aparece vários estandes, assim, bem diferenciados, né. E temos a parceria com a Prefeitura, onde tem o clube de mães, né, tem o artesanato, então, a feira, esse ano, não diferente das outras edições, vai vir recheada também de novidades, assim, em relação aos expositores, né. E aproveito, então, e já deixo o convite para você que tem interesse de expor na Feira Ponta de Estoque, que procure o quanto antes da associação comercial, né, porque a gente sabe que é poucos estandes que tem e fecha muito rápido, né. A Feira Ponta de Estoque já está aí para acontecer, né, já afirmando que a feira acontece dia 17, 18 e 19 de agosto, né, inicia na quinta-feira, às 6 horas da tarde, a abertura solene, é uma abertura super rápida, já se abre os portões até às 10 horas, e depois a feira, na sexta-feira, das 9 da manhã às 10, e no sábado até às 6 horas da tarde. Então, assim, a feira tem uma grande oportunidade aí das pessoas aproveitar, né, o consumidor que vai lá realmente sai com muitas sacolas, você comentou, eu ainda lembrei que a dona Tamir saiu com muita sacola da Feira Ponta de Estoque. Comprei tênis. Aí, voltava aí, voltava, mas meu Deus, você vai vender agora? Tênis, tênis, bota, sabe por quê? Até quando você falou de calçado, eu ia perguntar para você se ia ter loja de calçado. Por quê? Aquela bota, às vezes, que você está namorando em uma determinada loja, que você sabe que ela está sempre na Ponta de Estoque, está namorando uma bota lá, né, aquela bota custa 200 e pouco, 270, 280 reais, às vezes chega na Ponta de Estoque e está 90, né. Está 60. 60. E eu aproveito e compro, é lógico, eu aproveito de um ano, eu compro este ano para usar já ano que vem. Então, nós temos que aproveitar essas oportunidades. Bermudas jeans, sério mesmo, bermuda de 10 reais, gente, olha, eu tenho com detalhes em strass, chiquérrimo, eu uso até hoje, acho que foi da segunda ponta de estoque. Eu aproveito, porque nós temos que aproveitar. Com certeza. Porque ali, ali não é refugio não, gente, não é aquela roupa lá que a traça já furou, coisa assim, não. Nada disso, tem muita coisa moderna, né. Bem antigamente, as pessoas tinham um pouco essa visão. É mesmo. Que a Ponta de Estoque, ah, eu nunca vou não, eu não vou, porque lá só tem cacareca, eu vou lá e nunca compro nada. Mas as pessoas têm que ir com a mente aberta. E isso eu já falo desde já, porque eu tenho pessoas que eu conheço, assim, né, de convivência, que falam para mim, ah, toda vez que eu vou na Ponta de Estoque, eu não encontro nada. Eu falo, vai com a mente aberta. Vai lá com o olhar de realmente não passar, não é uma passarela. Falei, vai lá e observa loja por loja, olha as bancas, né, olha o que que tem ali, porque, gente, tem umas bancas ali, que às vezes fica, né, não vou dizer meio escondido, porque às vezes depende do jeito que é colocado ali, mas tem muita coisa boa. Muita coisa boa. Você compra a calça de marca, coisas muito boas. Então, assim, olha com o olhar diferenciado para a Feira Ponta de Estoque. Vai lá, dá uma olhada, é um conjunto de lingerie que você paga lá R$25,00, que na loja é R$50,00, R$60,00. Então, vai com o olhar diferenciado, né? Fora que esse ano vai ter uma loja de brinquedos, que é uma novidade também. Então, assim, a Ponta de Estoque vai estar, assim, recheada de grande, assim, mix de produtos, como todos os anos, né, em virtude que ainda tem alguns instantes para fechar e acredito que venha mais novidades. Então, fica aí o convite, né, para todos não perder a Feira Ponta de Estoque, que ainda esse ano vai ser no pavilhão de indústria e comércio. E nós esperamos, torcendo, já estamos aí há cinco anos torcendo para ser a próxima no centro de eventos, né? Para a gente poder fazer uma feira bem diferenciada, com cara de moarama. tanto que nós temos aí o projeto de mudar de Feira Ponta de Estoque para Feira de Oportunidades. Já é um nome que a gente vai começar a vir a trabalhar, porque realmente a Feira Ponta de Estoque deixou de ser Ponta de Estoque. Os produtos que estão indo, as lojas, o padrão das lojas que estão indo, já deixou de ser Ponta de Estoque. Já está sendo uma feira realmente de oportunidades, né? Então, é um projeto bem legal que aos poucos a gente vai instruir também. Lembrando, bom, nós chegamos, Campo Morão, Assis, Palotina, muitos municípios, vocês estão convidados também a participar da nossa Ponta de Estoque. Quando nós falamos, assim, de municípios, lugares longe, que as pessoas vêm, vêm gente até de Mato Grosso participar da nossa Ponta de Estoque, vêm comprar, nós teremos a praça de alimentação também. Sim, com certeza. Para acolher essas pessoas que vêm de longe. Com certeza. Inclusive, essa semana fechamos já o restaurante, que sempre está lá conosco, com uma comida maravilhosa, aquela comida caseira, mas é uma comida muito bem preparada, tanto que a gente tem essa atenção. A Feira Ponta de Estoque, desde quando eu iniciei a gestão, a gente quis priorizar comida de boa qualidade, um ambiente limpo e organizado. Tanto que, desde quando eu assumi, graças a Deus, eu tenho tido muitos elogios, não só de quem está expondo, mas de quem vai visitar, que passa por mim, me conhece e fala, ai, nossa, a feira está ótima. Por quê? Porque a gente tem procurado cada vez mais aprimorar isso. Fazer um restaurante bem higiênico, tudo bem limpo, organizado, comida de primeira, tanto que o restaurante sempre que vai, já oferece isso. E a praça de alimentação, a gente deixa ali, tem uma faxineira para cuidar dali, tem uma para cuidar do banheiro, duas, inclusive, tem no pavilhão. Sempre, você passeia pela feira, a feira está organizada. porque é uma coisa que a pessoa se sente mal, às vezes vai sentar para comer um lanche, porque lá vai ter comidas variadas, sempre tem a chauarma, o cachorrão, especial que todo ano está com a gente. Tem pastel, de manhã tem cafezinho, pão de queijo. Ah, delícia. Final da tarde teve pizza, teve também espetinho, ai tem a cocada, tem a pipoca, se eu ficar aqui, eu vou ficar falando tanta coisa que tem. E lembrando do bom estacionamento. Sim, e tem as bebidas, que são variadas, fora que tem cerveja, no passado tinha chope. Então, assim, realmente é uma feira para a família. Completa. É, para a família, desde os brinquedos para as crianças, e desde o cuidado com o estacionamento, que todo ano a gente reforça ainda mais a segurança. O nosso estacionamento está beleza. É, graças a Deus a gente nunca teve problema, de ninguém falar assim, ah, aconteceu mexer no meu carro, nada, porque tem a segurança ali, que a gente prioriza muito, para estar cuidando. né, então, assim, eu, assim, só vejo vantagem de você, consumidor, visitar a feira ponta de estoque, e você, lojista, expor, né, em virtude de quantos clientes novos você não faz. Né, eu falo assim, que o lojista, ele tem que ter essa visão, né, por mais que ali é corrido, mas deixa que colocar um cartãozinho ali na sacola, fala assim, ó, visita a minha loja, quem passar na feira ponta de estoque, tem que saber fazer o marketing, né? Sim, quem passar na meu estande na ponta de estoque, na minha loja, vai ter um descontinho também, ou vai concorrer a alguma coisa, faz um cupom, sabe, algo que vai trazer o cliente para o seu estabelecimento também, porque muitas pessoas compram na feira ponta de estoque, e não vê nem o nome de onde está comprando, está vendo ali, ah, é tanto, é tanto, estou levando embora, e o lojista também, os funcionários que estão ali na correria, também passa batindo, e olha quantos clientes novos e potenciais não tem ali, porque às vezes eu mesmo, como expositora, te falo, que muitas vezes o produto que está ali na ponta de estoque, naquele preço, o mesmo preço às vezes está na loja, ou antes, ou depois, enfim, sempre tem na loja, então às vezes a pessoa deixa de procurar o comércio, então que a gente possa também procurar essas lojas no comércio, então assim, realmente com certeza vai ser uma feira de grande sucesso, e muitas novidades ainda. Exatamente, o que eu falo, para de ficar reclamando, de crise, 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 vai para a ponta de estoque, que lá você vai fazer, eu sempre falo, você vai fazer a feira aí por bons meses, você vai conseguir aquele dinheiro, vai depositar, você vai ter o dinheiro aí por bons meses, para a tua segurança, e não ficar aí com a cordinha no pescoço, como muitos, não pense em crise, mas sim, na vantagem que você vai levar, as vantagens que você vai levar, a ponta de estoque, porque muita gente acha que é dinheiro jogado fora, é que nem publicidade, não vou fazer publicidade, porque é um dinheiro jogado fora, eu tenho medo de fazer publicidade, eu tenho medo de não dar retorno, se você já tem esse pensamento, você está fadado ao fracasso, você tem que investir, não corte o café da loja, não deixe a loja com as luzes apagadas, que olha, quando eu entro numa empresa, que o cafezinho que tinha foi cortado, a loja está simplesmente no escuro, que você quase nem vê, tem uma vendedora, está lá no fundinho, você não vê, gente, como que pode dar certo uma loja dessa? Não é verdade? Na verdade, as pessoas têm que ter essa visão diferenciada, porque tirar um pouco a palavra crise, e ver uma oportunidade, de criar, de inovar, porque se a gente ficar batendo naquela tecla, simplesmente aquilo lá vai criar forma, vai criar tamanho, a bola de neve que não tem tamanho, e vai continuar, então a gente sabe que existe, ninguém quer que está falando que a crise não existe, que o país está passando por dificuldade, que os políticos roubam, mas quanto mais reclama, mais aumenta, quanto mais a gente viver assistindo as televisões, vendo isso, mais a gente se fecha, então a gente tem que prestar atenção, nesse ponto que você colocou, que é importantíssimo, a loja, o comércio, independente do segmento, ele tem que mostrar a cara, agora sim é época de divulgar, agora sim é época de anunciar, agora é época sim, de fazer uma promoção, de mostrar a cara da sua loja, grande promoção de inverno, de fazer o diferencial, é agora é época, então eu falo assim, que realmente é criar, é ver oportunidade nas coisas, que às vezes muitas pessoas não vê, nós estamos aí com a cidade, com muita gente desempregada, infelizmente muitos comércios, se desmotivaram, então você que está aí com a sua empresa, até pensou nisso também, de repente pensou, quantos empresários pensaram assim, ah, eu acho que eu vou desistir, quantos não pensou, mas eu acho que a gente tem que pensar o que? Na fé também, pensar assim, meu Deus, meu pai me ajuda, está difícil agora, mas vai melhorar, pensamento positivo e vamos embora, pega a sua equipe de trabalho, dá uma formação, dá uma instrução, olha, eu quero que seja assim, eles vão ter que se adaptar, porque ou vai se adaptar, ou vai ficar desempregado, e o empresário às vezes tem medo, ah, eu estou com o funcionário lá há 10 anos, não sei o que, tem que se adaptar, tem que ter um entendimento diferenciado, sabe, então assim, eu acho que o empresário tem que ter esse olhar, aqui na Associação Comercial, nós estamos com diversos projetos, inclusive agora com o Conselho, que aos poucos a gente vai estar divulgando, para trazer essa realidade para dentro do estabelecimento, que eles têm sim, que ter essa visão, que eles têm que uniformizar, todos os seus funcionários, que tem que ter um cartão de visita, que a sua loja tem que, a pessoa, não, eu gosto daquela loja, porque eu chego lá, a loja está cheirosa, as vendedoras estão sorrindo, ninguém está, sabe, tem loja que, igual você falou, chega a luz está apagada, o funcionário não vê a hora do patrão, virar a esquina para catar o celular, ver o WhatsApp, então assim, tem que ter regras, tem que ter normas, tem, eu acho que tem que mudar muita coisa no comércio, e a feira ponta de estoque, vai fazer com que a sua loja seja divulgada, sua loja apareça, então é uma oportunidade, então, igual você falou, às vezes é perder um pouquinho para ganhar lá na frente, às vezes é tirar um pouquinho aí, o lucro e tal, para você ganhar, porque antigamente, poderia ter aquela visão da pessoa falar assim, ah, eu vou lá, vou dar meu produto de graça, não, tem gente que antigamente pensava assim, que é na ponta de estoque, que ia dar de graça, que ia ter que vender por 10, 15, 20 reais, não é mais assim, até o cliente modificou muito, tem igual você falou, vai lá escolher uma bota, que na loja era 200, 300 reais, porque as botas hoje, meu Deus, tem um preço elevadíssimo, se chega que está lá aquela bota linda, por 60, por 70, por 90, o cliente vai comprar, porque sabe que é uma marca de qualidade, uma coisa de qualidade, uma loja de qualidade, a pessoa vai comprar, então não existe mais aquela coisa, tem os produtos de 10, 15, 20, 30 reais, tem, tem de 5, já vi o produto na ponta de estoque de 1 real, de ser blusinha, de produtos infantis, né, de 4,99, de 6,99, tem, claro que tem, porque tem público para todo mundo, mas as botiques que vão, é verdade, pode ter blusinha de 100 reais, pode, às vezes tem gente que fala assim, ah, mas vou levar uma blusinha de 100 reais, mas quanto que ela não custava na loja? às vezes até uma seda, às vezes até uma camisa, né, e o cliente valoriza, o cliente valoriza, então assim, é mudar um pouco a visão, é mudar um pouco a forma de pensar, é ver mais a oportunidade nas coisas, né, porque se a gente ficar pensando só no negativo, a vida encarreta para o negativo, é igual uma doença, uma pessoa às vezes tem um, acontece, parece uma doença, se pensar só, não, vou morrer, vou morrer, vou morrer, morre, né, morre, e se pensar em viver? Não, eu vou viver, eu vou lutar, né, com aquela dificuldade, eu vou viver, eu vou atrás, e a mesma coisa está o comércio, e não é o moarama, é geral, né, então vamos pensar diferente, né, vamos tentar, a CIL está de portas abertas para você empresário, você consumidor, que quiser vir aqui nos trazer ideias, falar assim, olha, eu estava pensando, por que a gente não faz tal coisa? Ótimo. Ter ideias, né, e você às vezes que não é associado, venha conhecer o trabalho da CIL, né, venha aqui saber o que a CIL fornece, o que que tem de curso, sabe, traga o seu pessoal, né, tem muitos empresários que às vezes estão associados, mas não estão atentos, nem participam dessa reunião. E continua lá, né, às vezes reclamando, às vezes, né, batendo na mesma tecla, mas olha, todo mês quantos cursos a associação não oferece, sabe, parcerias com o SEBRAE, com o SENAC, da associação mesmo, quantos? Então, tem essa visão diferenciada. O SEBRAE